Salve, salve, famílio! Belezocas, mano, como é que cês tão? Tô gravando aqui meio torto, mano, tô morrendo de preguiça, isso é louco, mano. Acabei uma livezinha de mais de duas horas, jogando o modo hardcourt, a moto passando, enfim. Eu não fiz minha intro, né? Então fala, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Jorzinho. Bom, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que ajuda bagarai. Eu tô gravando todo torto, tô deitadão aqui, ó. Tô gordinho, né? Mas enfim, é mais um vlogzinho. Raiz! É tipo o resende, né? Vlog! Enfim, gente, o que eu queria dizer pra vocês é que... Ai, vamos lá, nem eu lembro mais o título desse vídeo, mas vocês vão ver aí depois. Eu vou falar de algumas coisas, tipo, cronograma de lives, coisa pra emagrecer... Nossa, eu tô podre, mano, de cansado. Acho que eu tô aberto o carbo. Enfim, e eu sei que é chato, mas deixa o like aí, né, mano? Tenho que pedir, tenho que pedir pra gente se alimentar. Mas tá saindo muita livezinha de Mine, tá sendo muito bem aceito no canal. E uma coisa que eu tô fazendo... Nossa, eu tô horrível. E uma coisa que eu tô fazendo direto, direto, porque tá incrível, mano. Eu curto jogar, fazer os negócios e o pessoal comentando tá incrível, mano. Mano, eu juro que eu tô com tanto sonho que eu esqueci o assunto que eu ia falar, mano. Se já aconteceu isso com vocês, mano, eu ia falar um bagulho que eu esqueci. Mas é... Então eu ia falar que eu provavelmente vou fazer algumas lives estudando. Que vai ser como, Rafael? Como é que vai funcionar isso? Eu vou deixar, tipo, eu na live de um lo-fizinho, tá ligado? De fundo, estudando. E vocês comentando ali no chat, conversando, tá ligado? É um meio que eu tenho de fazer live pra vocês e poder estudar também, mano. Daí eu vou recompensar. Cada uma hora estudada é uma hora de live, mano. Uma hora de live jogando, uma hora de live conversando. Então eu acho que vai ser bom pros dois, tá ligado? Então... E botar metas também, tá ligado? Tipo, ah, se tiver donate de 50 reais mais duas horas estudando e mais duas horas de live, entendeu? Fazer, tipo, mais ou menos isso. Só que eu não sei se eu faço no canal principal, né? Ou crio um outro canal só pra fazer isso, mano. Não sei se o pessoal vai curtir essa ideia. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, que tá cansativo o bagarai, mano. Fazer esse live, vídeo e... Nossa, estudar e trabalhar, meu Deus do céu. Cara, como cansa isso. Real oficial, gente. Cansa demais. Se vocês pensam em ser influenciador, mano. Repenchem de novo, porque cansa. E dá trabalho. Mano, eu adorei essa pose aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto. Ai, mano. Do nada, né, Rafael? Eu quero tirar foto. Peraí. Peraí que eu vou tirar foto. No meio do vídeo. Desculpa, gente. Talvez eu use pra thumb. Mas é isso, mano. Eu tinha conseguido um editor. O editor caiu fora. Né, infelizmente. Agora eu estou sem editor de novo, então... Não vai ter tantos vídeos como eu queria que tivesse. O Hiro conseguiu fechar com o Sidney Scassio, mano. Sabe o beatmaker do TK Raps. Tal, GmH Rap. Fez alguns sons pro... Alguns beats pro 7 minutos. Enfim, o cara tem um canal próprio com 300 mil. O cara é top e humilde, mano. O Hiro... Eu consegui dar uma força. Eu vi, né, mano? É todo... Mérito do Hiro, né, mano? Mas eu dei uma forcinha, né? Pô, eu vi lá que o cara precisava. Já chamei o Hiro. Mandei, Hiro, faz a capa do canal. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E o Hiro me mandou. Falei, não. Tem que fazer desse jeito. Deixa eu desenhar pro Hiro. O Hiro foi lá, fez e eu mandei. Nossa. Agora ele tá fechado com o Sidney. Os dois são zica demais. E sobre a minha vida, mano. É tipo... A gente tá chegando aos 22 mil inscritos. Tá devagar, mas faz parte, né, mano? Meu canal sempre quer ser devagar. E, mano, eu não sei o que... Eu ia falar outras coisas, mano. Mas é real ou oficial, eu não sei. Nem sei se eu vou postar esse vídeo, mano. Porque eu tô com tanto sono que eu chego de estar bêbado de sono. Enfim, gente. Deixa muito like. Valeu, famoso. Fui. Fui.